Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer trabalhos com essas peças, ou seja, eu vou ensinar vocês a usar essas peças. Que são as peças aqui de rebaixo, que eu criei, que tem a de 100 e a de 150 milímetros. Então, são duas peças que tem as regulagens, que tem aqui os parafusos pra você regular a altura. E tem aqui um campo de visão muito bacana pra você fazer os seus trabalhos. E são duas peças muito legais pra você fazer diversos trabalhos, desenho e um rebaixo bem bacana. Então, pra fazer aqui o trabalho com a peça de rebaixo, nós vamos precisar de uma ponta. E eu uso muito essas pontas de amantadas, que eu gosto muito e ajuda muito nos meus trabalhos. E aqui, nós vamos usar uma ponta de amantada com a cabeça reta. Então, vamos escolher uma. Então, vou escolher essa aqui. Então, essa é da cabeça reta. Bom, então, essa ponta de amantada, ela está muito comprida, então, não vai dar pra usar aqui na nossa máquina, que é a micro retírica. Então, vamos cortar um pedaço, vamos cortar um centímetro, que vai ajudar muito na precisão do nosso trabalho. Então, vamos cortar aqui um centímetro. Prontinho, agora é só quebrar. Está prontinho aqui a nossa ponta de amantada da cabeça reta. Bom, essas pontas que estão vindo no mercado hoje em dia, elas são muito finas, não estão vindo mais grossas. Então, elas não entram direito aqui na micro retírica. Então, você vai... Aqui, no caso, eu uso aqui uma fita adesiva. E eu passo em volta aqui da ponta, da ponta de amantada. Se caso você tiver uma pinça menor, então, não precisa você fazer isso, você pode usar uma pinça menor. Mas, no caso, eu não tenho, então, eu vou fazer esse processo. Então, coloquei aqui a fita e agora ela fixou bem aqui na micro retífica. Ficou bem presa. E agora, nós vamos poder fazer os trabalhos. Então, aqui, vamos usar aqui a peça de rebaixo de 150 milímetros. Então, nós vamos usar a de 150 milímetros para um cano de 150 milímetros. Então, aqui é fácil você colocar, você adaptar aqui a micro retífica. Bom, primeiramente, você vai precisar de um cano teste e já com o rebaixo feito, para você ver a altura. A altura que você vai fazer o rebaixo. Então, você coloca aqui no rebaixo que você já fez, a altura que você quer. E é só regular. Regula na altura certinha que você vai precisar. Então, depois já regulada aqui a nossa peça, nossa peça de rebaixo. Aqui eu tenho um cano de 150 milímetros com um desenho pronto. Uma parte da asa eu já fiz, observa que eu fiz. E a outra nós vamos fazer um pedaço agora. Só para vocês terem uma noção como que trabalha com a peça de rebaixo. Então, aqui é só você colocar, antes que você vai fazer o rebaixo e simplesmente fazer o rebaixo. Não tem mistério, é muito simples, é muito fácil. Não precisa colocar força, é só você seguir o desenho. A ponta diamantada parece que é pequena, não vai render o trabalho, mas rende. Você consegue fazer um trabalho muito grande com essa ponta. Ela rende muito o trabalho. Ela corta muito bem. Então, ela rende muito. E ela tem uma precisão muito grande também. Você consegue fazer o trabalho perfeitamente. Então, você vai cortando. Vai fazendo o rebaixo. Então, é simplesmente só você deixar deslizar aqui a peça de rebaixo. Você faz o trabalho tranquilamente. Não precisa de muita força. Você só deve tomar cuidado para não errar o desenho. Você tem que ter uma firmeza na mão. Mas não precisa ter força. E é só deixar deslizar a peça de rebaixo. Que ela faz o trabalho perfeitamente. E aqui com esse campo de visão, você vê perfeitamente o trabalho que você está fazendo. O rebaixo. A medida que você vai fazendo, você levanta e limpa para não ficar sujeira, para atrapalhar a peça de rebaixo. Então, observa que é muito simples, é muito fácil. Não tem mistério. Então, aqui já estou terminando aqui essa parte, só para demonstração para vocês. Então, prontinho. Já fiz aqui uma ponta aqui da asa. Depois, é só você passar a unha, que você tira a rebarba. Então, observa como que ficou. Então, para deixar lisinha, para deixar perfeita aqui o acabamento, observa na outra parte que eu fiz. Então, esse desenho, já estou quase finalizando ele, esse trabalho. Agora, você vai pegar um estilete, vai pegar dois gomos desse estilete e vai quebrar. Então, você quebra esses dois gomos. E esses dois gomos, é exatamente para fazer a limpeza, para fazer... Para você retirar a rebarba e deixar a peça lisinha. Então, na onde que você fez o rebaixo, você vai passar, você vai raspar, até ficar lisinha. Então, você vai raspando. Aí, na medida que você raspou, já está pronto aqui o desenho, já está raspada. E agora, eu vou mostrar para vocês como que ficou esse pequeno pedaço que nós fizemos. Vamos pegar aqui uma luz. Para vocês verem o resultado. Então, ele ficou muito bom. Vou apagar aqui a luz, para vocês verem melhor. Então, está aí o resultado. Ficou muito bom. Observe que ficou perfeito aqui o nosso acabamento. O rebaixo ficou perfeito. Aqui a outra parte que eu estou fazendo, também está ficando perfeito. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da videoaula. Que vocês tenham gostado aqui da peça de rebaixo. Então, se você quiser adquirir essas peças, vou deixar aí no link na descrição do vídeo. É só ir lá e adquirir. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ficou mais um vídeo.